Quem é a mula sem cabeça? A mula sem cabeça é uma lenda do folclore brasileiro, presente também em outros países da América Latina. Segundo a lenda, uma mulher amaldiçoada se transforma em uma mula com labaredas no lugar da cabeça. Essa maldição é uma punição pelo suposto pecado de manter relações íntimas com padres da igreja católica. A transformação ocorre na noite de quinta para sexta, que dura até o canto do galo. Assim, a mulher assume a forma assustadora de uma mula, que pode ser toda negra, com labaredas no lugar da cabeça, fogo na cauda e um relinchar assustador, que pode ser confundido com um lamento de dor. Durante a madrugada, a mula sem cabeça ataca qualquer pessoa que cruza seu caminho, podendo ferir gravemente com seu coice. Existem versões de que ela ataca suas vítimas até que elas estejam mortas, enquanto outros afirmam que ela percorre sete cidades durante a noite. Existem formas de evitar essa terrível transformação. Dizem que um padre deve amaldiçoar a mulher sete vezes antes de uma missa, ou quem sabe retirar o freio de sua boca ou feri-la com um objeto pontiagudo. Quando a maldição se desfaz, a mulher retorna, mas as marcas de sofrimento permanecem em seu corpo. A lenda da mula sem cabeça foi trazida ao Brasil pelos portugueses, e também existe em outros países da América Latina, como a Argentina e o México. Acredita-se que o animal adotado na lenda foi a mula devido ao costume dos padres utilizarem esse animal para se locomover. A proximidade entre os padres e as mulas explicaria a associação da mulher amaldiçoada com a mula sem cabeça. Essa lenda foi usada para reforçar padrões morais e amendo notar as mulheres, principalmente em relação às relações sexuais antes do casamento, especialmente com sacerdotes religiosos. E aí E aí